Namoro com uma mansa solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa Os meus valentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Menina não é muito boa, mas mete medo, não tem segredo e vive falando à toa Eu só conheço uma mulher com mais de 30, sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho, todo e ser de qualquer raça, seratilena, africano, alemoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Aqui é o contrário Eu sou o coroa A nossa vida começa aos 40 anos, é sem o plano de um futuro da pessoa Em casa cedo logo fica separado, porque a vida de casada às vezes enjoa No nar em casa tem que ser mulher madura, e ao contrário os problemas se amontoa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela velha é quem faz comida boa Alô, manchada, está chegando aqui agora, vem ouvindo lá de fora e eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente, o meu pai era valente e também gosta do azar Eu sou filho do alto e parada dura, que só anda em noite escura e eu ouço o muro derroer E agora com muita gente abre a ela, vou mandar chuva de bala e meia dúzia vai morrer Aí chegou uma pão por aí, velho Onde chegou uma pão por aí, velho? Onde chegou uma pão por aí? Foi A gente falou que essas horas, às vezes tem o Jorge, o Santino Eu ando cheio e só vejo uma lia, juro que eu não acho bom e a ele logo esquenta Então eu ponho o metrita pra estourar, digo agora vou tomar uma pinguinha com a pimenta Se alguém se me reinclusar, beber, meu sangue começa a ferver, já dou início a brincadeira Ali em diante não se vê ninguém de perto, olha homem e mulher misturado com a poeira Eu sou mineiro, andando o oeste de mina, nem o tempo me domina, me chamo quebra-tompete Um dia desse do rei trinta, camarada, tô na base da pernada, ponta pé e perequete E a filha estranha também muda de lugar, vi a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado, pois jagões deu trancado na grade de uma prisão